Vossa Excelência, que seja retirada de pauta o processo 15-21-2015, é uma prestação de contas de ordenador 2014. E também solicita, Vossa Excelência, a inclusão em pauta de quatro processos que... Só um minutinho. 15-21... 2015. Deve estar só aqui na primeira da pauta. Primeiro, processo da pauta. E também solicita, Vossa Excelência, a inclusão de pauta de quatro processos. Primeiro, processo 20-68-2015, prestação de contas de ordenador de despesas 2014. O segundo, é uma representação, processo 87-67-2016. O terceiro, é o processo 28-73, prestação de contas de ordenador de 2015. E o quarto, prestação de contas de ordenador de 2014, processo 20-61-2015. O que é isso? Certo. Por inclusão em pauta agora? Inclusão? Por inclusão em pauta? É visto? É quando as falas são iguais, pode ser incluso, não é? Só não pode incluir. É quando há divergência. Senhora secretária, a ata da 14ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada em 16 de maio do corrente ano, foi disponibilizada aos reabinetes, de acordo com as normas dessa casa? Sim. Então, eu coloco em discussão, em votação, como voto, conselheiro substituto de Jesus. Pela aprovação. Conselheiro substituto de A&B. Pela aprovação. Senhora secretária, para a leitura do texto bíblico. Eclesiástico, capítulo 4. A sabedoria educa o homem. A sabedoria educa os seus filhos e cuida daqueles que a procuram. Quem tem amor a ela, ama a vida. E os que madrugam para procurá-la, ficarão cheios de alegria. Quem a possui, terá como herança a honra. E aonde quer que vá, o Senhor o abençoará. Aqueles que servem a ela, prestam culto ao santo. E o Senhor ama aqueles que a amam. Quem escuta, julga com justiça. Assim diz a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos à pauta. Processos a serem relatados pela terceira relatoria. O primeiro processo é o processo 13.62.2015, verso os presentes altos, sobre prestação de contas do Senhor Rogério Lino Mota, prefeito do município de Lagoa da Confusão, no exercício de 2014. A ilustre auditoria, ela conclui sua fala manifestando... Vamos ver onde está a conclusão aqui. A auditoria ficou... Quando conclui sua fala, no sentido de serem julgadas irregulares as contas de ordenador de despesas da Câmara de Lagoa da Confusão, exercício de 2014. O Ministério Público também, pela irregularidade, e o voto, ele acompanha as duas casas também, pela irregularidade. Primeiro, ele foi revel. Segundo, tem um débito que... São inúmeras falhas. Tem débito financeiro. A Câmara também... Despesa da Câmara Municipal, ela ultrapassa o limite constitucional estabelecido. E outras falhas também, de natureza grave. Ele não veio aos autos explicar e as falhas permaneceram. E acompanha as duas casas, no sentido de julgar irregulares os demais procedimentos de praxe. Falas iguais colocam em discussão os autos. Em votação. Como vota o conselheiro substituto de ajuização? Voto com o relator. Conselheiro substituto de Zé Ribeiro, a Conceição. Voto com o relator. Provado conforme o voto. Seguindo, é o processo 13.69.2015. Fecho os presentes autos sobre prestação de contas de ordenador de despesa do senhor Sérgio Alves Teixeira. Gestou a época da Câmara de Sandolândia. Referente ao exercício de 2014. O Corpo Social de Auditores, ele conclui sua fala no sentido de... Pela irregularidade das contas anuais de ordenador de despesas. O Ministério Público, também pela irregularidade. E o voto, ele acompanha as duas casas também pela irregularidade. O gestor, o ordenador, ele foi revela, ele não veio aos autos explicar. São várias falhas aqui, quase que o alfabeto todo pontuado. Despesas com gasto de pessoal. Enfim. Problemas nos déficits, tanto orçamentário como financeiro. Enfim, não veio nos autos explicar, as falhas permaneceram. E eu acompanho as duas casas no sentido de julgar irregulares as presentes contas. Falas iguais, colocam em discussão os autos. Em votação. Como voto, conselheiro substituto de Azuis, a ação. Voto com o relator. Conselheiro substituto de Zé Iberto. Voto com o relator. Esqueci de liberar, mas é... Perdi, não é? Aí já foi. Está liberado aí. Seguindo a pauta, é o terceiro. É o 1505-2015. Versos presentes altos ou prestação de contas de ordenador de despesas, a Secretaria de Planejamento e da Modernização da Gestão Pública. CEPLAN, referente ao exercício financeiro de 2014. Sob a responsabilidade do senhor Joaquim Carlos Parente Júnior, Marcelo Olímpio Carneiro, Flávio Rios Peixoto da Silveira. E o Corpo Social de Auditores, ele conclui sua fala, manifestando o sentido de julgar regular com ressalvo. O Ministério Público também pela regularidade com ressalvo. E o voto, ele acompanha as duas casas, no sentido de julgar regular com ressalvo as presentes contas. Então, só as duas falhas que permaneceram foram um problema do registro balanço patrimonial. E essas são falas que não trazem nenhum prejuízo ao erário, são falas de natureza contábil, motivo pelo qual acompanha as duas casas, no sentido de julgar regular com ressalvo as presentes contas. Falas iguais, coloco em discussão os altos, sem votação. Como vota, com silêncio substituto de Jesus e Assunção. Com relator. Silêncio substituto de Zé Rivera. Com relator. Aprovado, conforme o voto. Seguindo, o processo a ser relatado pelo conselheiro substituto, Jesus e Luiz de Assunção. Processo 5443, 2016. Prestação de contas consolidadas, exercício 2015. Prefeitura Municipal de dois irmãos. Este processo de contas anuais consolidadas da Prefeitura Municipal de dois irmãos, relativos ao exercício 2015, sobre gestão do senhor Francisco Carlos Assi Tosati, submetidos a análise dessa Corte de Contas. Os pareceres do Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público de Contas foram uniformes e manifestaram-se pela rejeição da mesma. O meu voto acompanha as duas casas para emitir parecer prévia pela rejeição das contas, pelos seguintes motivos. A diferença contabilizada é menor no valor de R$ 7.056,34, referente à receita da CID, de R$ 293.098,73, alusiva à receita do Fundeb, e de R$ 18.527,16, atinente à receita do FECT, quadro 21 do relatório. Constata-se que o registro contado das cotas de contribuição patronal do ente, devidas ao regime geral de previdência social, atingiu o percentual de 17,45%, enquanto que o limite legal é 20%. Dos vencimentos e remunerações, não se cumprindo o artigo 195.1 da Constituição Federal e o artigo 22.1 da Lei nº 8.212,1991, e o regime pró de previdência, com 9,38%, que é inferior a 12,76, que seria o ideal e legal, descumprindo a legislação municipal. Outro fato, motivo, é o repasse efetuado ao legislativo, referente ao DODESP, que foi acima do limite máximo, em desacudo com o artigo 29A, parágrafo 2º, 3º da Constituição Federal. No caso, o repasse atingiu 7,20%. As diferenças referentes à variação patrimonial das cotas 1,2,3,1, bens imóveis e 1,2,3,2, bens imóveis, e as liquidações de despesas de capital nas contas 44, investimento e 45, inversões financeiras. Podem decorrer do registro de alienação de bens, da incorporação de bens registrados na fase de liquidação e da implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. O município registrou saldo em provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo, oriunda das obrigações do município relacionadas a futuros benefícios previdenciários, a serem pagos aos contribuintes do regime próprio de previdência. Conforme o parecer atuarial encaminhado nestas contas, apresentou o valor de provisão de 4,921,690,71 e o valor registrado na contabilidade é de 1,831,888,78, demonstrando não consonância entre os valores. Portanto, considerando, finalmente, que ficam pendentes de quitação as responsabilidades de administradores e demais responsáveis pela ordenação de despesas, cujas contas pendem de julgamento por este tribunal. Conforme informado anteriormente, o nosso voto é pela emissão de parecer prévio pela rejeição, tendo em vista a permanência das regularidades citadas anteriormente. E argumentar a regularização das contas descritas no item 11 do relatório técnico, número 119, de 2016, e aquelas relacionadas no voto, evitando reincidência das irregularidades e determinações de praxe, como voto que é a hora presente, senhor presidente. Falas iguais, não é, conselheiro? Sim. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro substituto, Zé Ribeiro. Com relator. Com relator, aprovado conforme o voto. Seguindo ao processo 5.450, de 2016, com a ação de contas consolidada 2015, Prefeitura Municipal de Goiânia Norte. Bom, esses autos é da gestão do senhor Luciano Pereira de Oliveira, contas anuais consolidadas, exercício financeiro de 2015, foi submetido à análise dessa corte de contas. Neles, o Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público de Contas manifestaram-se uniformemente pela rejeição da mesma. E o meu voto acompanha os pareceres do Corpo e do Ministério Público para emitir o parecer prévio pela rejeição das contas do município de Goiânia Norte, sob a responsabilidade do senhor Luciano Pereira de Oliveira, Prefeito da época, exercício de 2015, tendo em vista os seguintes motivos. Seria a publicação do relatório resumido da execução orçamentária fora do prazo fixado no artigo 52 da LRF e constata-se que o registro contado das cotas de contribuição patrimonial doente devidas ao regime geral de previdência social atingiu o percentual de 4,30%, quanto que o legal seria 20% dos venzimentos e remunerações, não se cumprindo os artigos 195, 1 da Constituição Federal e artigo 22, 6, 1 da Lei nº 8.212,91. Outro motivo é a despesa do Fundeb, que foi de R$ 1.616.799,09, acima da receita recebida, a receita foi de R$ 1.326.958,74, perfazendo uma aplicação maior de R$ 289.845, provavelmente pela utilização incorreta da fonte de recurso, mas não foi regularizado durante a fase estrutória do processo. As diferenças referentes à variação patrimonial das contas 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, são bens móveis e imóveis, e as liquidações de despesas de capital nas contas 44, investimento e 45 versões financeiras, pode decorrer do registro de alienação de bens, de incorporação de bens registrados na fase de liquidação e da implantação dos procedimentos contados patrimoniais, consta do 440 do relatório. E demais combinações de praxe, como voto que ora apresente, Sr. Presidente. Certo. Falas iguais também, não é, conselheiro? Foi. Coloco em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro substituto Zé Ribeiro? Voto com o relator. Com o relator aprovado, conforme o voto. Seguindo a pauta. Seguindo a pauta, o processo a serem relatados pelo conselheiro substituto Zé Ribeiro, da Conceição. É o processo 33-5-1-2016, prestação de contas de ordenador 2015, Fundo Municipal de Assistência Social de Miracema. Conforme anunciado pelo presidente, processo 33-5-1-2016, trata de prestação de contas de ordenador referente ao exercício de 2011, responsável Márcia Rosa Silva Borba. É do Fundo Municipal de Assistência Social de Miracema de Tocantins. O Corpo Especial de Auditores, por meio do parecer 658-2017, da Laura do Conselheiro Substituto, Leão Diniz Gomes, opinou pela regularidade das contas do Fundo Municipal. O Ministério Público emitiu o parecer 13-41-2017, a palavra do procurador Marcos Antônio da Silva Modes, manifestando pelo julgamento regulares. E o nosso voto, senhor presidente, tendo em vista que houve superávit orçamentário no valor de 23 mil, indicando que as receitas arrecadadas superaram o valor das despesas desempenhadas no exercício, demonstrando equilíbrio entre os referidos valores. A variação patrimonial registrou um resultado de 31.566,66 centavos, evidenciando que as variações patrimoniais aumentativas são superiores às diminutivas. E o Fundo Municipal de Assistência Social de Miracema apresentou um saldo de 47.803,82 centavos para o exercício seguinte. Considerando a veracidade ideológica presumida, tendo em vista que não foi auditado o Fundo de Assistência no exercício de 2015, a presente análise pautou-se apenas nos documentos apresentados. Por fim, considerando parcialmente o posicionamento exarado no parecer do Corpo Especial de Auditores e do Ministério Público voto no sentido de julgar regulares com ressalva as contas referentes à despesa do fundo sob a responsabilidade de Márcia Rosa Silva Borbas e assisto de 2015. Regulares com ressalva, Sr. Presidente. Falas iguais, coloco. Em discussão, só. Não, a auditoria e o Ministério Público julgou regulares, e nós estamos regulares por ressalva, tendo em vista que tem três opções. Não, mas não tem alguma colocação. Então, coloco em votação, como voto do Conselheiro Substituto de Azul. Com relator, Sr. Presidente. Com relator aprovado conforme o voto. O senhor pode anunciar o que o senhor trouxe esta pauta e relatar. O primeiro processo é o processo RIT 873, prestação de conto de ordenador de 2015, da Fundação Cultural de Palmas, responsável Eliane Campos de Araújo e Heitor Fábio Valente Franco e Ângela de Souza Torres e o controle interno, Aldairis Gomes Cardoso, contador. O Corpo Especial de Auditores, Márcia Luísio Moreira Gomes, parecer 2447-2016, opinou pelo julgamento regular das contas anuais de ordenador do fundo. Procurador de Contas, Ailon Miranda Lávio Rodrigues, emitiu o parecer 3425-2016 pela regularidade das contas. E o nosso voto, Sr. Presidente, tendo em vista a análise, não detecto ocorrências que pudesse marcular, também estamos julgando regulares as contas do ordenador referente ao exercício de 2015 dos gestores horas já anunciadas. Acompanho nas duas casas, julgamento regulares. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação. Como voto, o conselheiro substituto de Azul. Conto com o relator. Com o relator aprovado, conforme o voto. Vou liberar aqui. Processo 20-61-2015. Também trata de prestação de contas de ordenador 2014, responsável, Cristian Zinia Mourinho. Controle interno, Eliane Silva Ataídes. Então, Corpo Especial de Diretor, parecer 23-66, opinou pelo julgamento regulares. Procurador Zailon Miranda Lávio Rodrigo, emitiu o parecer 32-73-2016, também regulares. E o nosso voto, Sr. Presidente, acompanha duas casas, pelo julgamento regulares, das contas de ordenador, do Sr. Cristian Zinia Mourinho, gestor da Secretaria Municipal da Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte de Palmas. Exercício 2014. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação. Como voto, o conselheiro substituto de Azul. Com o relator. Com o relator aprovado, conforme o voto. O processo próximo é o 20-68-2015. Liberar aqui o outro. 20-615, é a prestação de contas de ordenador 2014, também do Fundo Municipal de Acessibilidade, Mobilidade e Transporte de Palmas. Cristian Zinia Mourinho, é o gestor, e o controle interno, Eliane Silva Taídes. O conselheiro substituto, Márcia Luizio, manifestou por meio do parecer 23-68, pelos julgamentos regulares das contas do fundo. Procurador de Contas, Railon Miranda Labra, Rodrigo, metiu o parecer 32-7-2016, pela regularidade. E o nosso voto também, Sr. Presidente, acompanhado as caras, julgando regulares as contas do Fundo Municipal, Hora Anunciada. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como voto, conselheiro substituto, Jesus. Com o relator. Com o relator, aprovado conforme o voto. O processo 8-7-67-2016, Sr. Presidente, trata de uma representação protocolizada neste tribunal pelo Sr. João Edson de Souza, promotor de justiça do Estado do Cantinho, por meio do qual noticia indícios de irregularidades, em contratos firmados entre o prefeito Luz Lagiado, representado pela Sra. Márcia da Costa Reis Carvalho, prefeita, e a Sociedade de Advogados, Melo Bezerra, Advogados Associados, e Coelho, Coelho, Guizelli, Sociedade de Advogados, Bron e Bron, Advogados Associados, e Renan Albernais de Souza, também advogado. O relator, conselheiro Severiano, disponibilizado. Está disponibilizado? Não, isso é extra-pauta? Não, mas já está. Vai, dá, vai, dá. Já está aqui. Você sabe apertar os dedos aí, Zé? Você pode avisar agora. A gente vai achar um menino aí, ó. Não, você não. Eu que encender o menino. Ok, já. Tá, já, depois junto. Próximo, Sr. Presidente. Disponibilizou, diligenciou os autos, os interessados, a prefeita, bem como os interessados, sociedade, apresentaram suas justificativas, menos o Renan Albernais de Souza, não apresentou. Analisando aqui, a coordenadora de análise emitiu parecer no pacto em questão, os honorários serão pactos calculados com base nos resultados alcançados, com o trabalho desenvolvido pelo escritório contratado, fixado em patamar intermediário, qual seja, 20% sobre o valor que, efetivamente, foi recuperado em prol do município. A representação não tem, não tem procedência. Isso, a coordenadoria de atos pessoal. Corpo especial de auditor, mediante parecer 2.309, 2016, o conselheiro Leão Diniz Gomes manifestou seu entendimento no sentido de que poderá o Tribunal de Contas considerar improcedente a presente representação. O Ministério Público de Contas, representado pela Procuradora de Contas, Raquel Medeiros Salles de Almeida, nos termos do parecer 3.619, 2016, concluiu pela improcedência da representação e pelo arquivamento dos autos na forma legal e regimental. É o relatório, senhor presidente. E, analisando o teor do processo, senhor presidente, verificando as diligências apresentadas, e também colecionando a diligência apresentada pela prefeita municipal, onde rebateu os pontos, todos os pontos. E também a empresa Melo Bezerra apresentou sua justificativa, Brom e Brom Advogados, e também elencamos aí as resoluções 262 do TCE Pleno de 29 de junho de 2016, constante dos autos de 6851, que trata de contratos oriundos de inisibilidade de licitação, defesa de, cujo objeto é a prestação de serviço de advocatício para defesa dos interesses da referida Prefeitura na retificação do índice de participação do município, no ICMS, do valor adicionado gerado pela usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, agregação de 50% do valor adicionado do produto de energia, da produção de energia elétrica da usina. Foram então apreciados pelo Pleno e os contratos celebrados entre o município e o lajeado por inigibilidade de licitação foi formalizado pela legalidade dos contratos. Está aí nos autos. Também outro os contratos são vários, contratos, contratos 20, 2009, 3, 2010, 6, 2011, celebrados respectivamente em 18 de 6, 2009 e 16 de 6, 2010 e 30 de 3, 2011 entre a Prefeitura do lajeado e o escritório Brom e Brom de Rogados. Foi considerado legal por esta Casa de Contos. E também resolução 262 do Pleno processo 58, 51, 2012, também foi decidido pela legalidade. Tem também aí uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, colocamos também, autoriza a inigibilidade da licitação para a contratação de serviço jurídico, desde que fundamentada em notória especialização ou singularidade. Tribunal de Justiça de São Paulo também. O STJ, também colecionamos aí uma jurisprudência, contratação de escritório de advocacia, licitação, inigibilidade, expressa previsão legal, serviço singular e notória especialização. Também está aí liberada nos... e o TCE também já falei e nós estamos finalizando, senhor presidente, tendo em vista a documentação constante dos autos, as jurisprudências também que, além de cada, estamos votando no seguinte, no sentido de conhecer a representação formulada com base no artigo, no artigo tal, no mérito considerar improcedente consoante o teor deste voto e determinar a secretaria do pleno a publicação e também o acaminhamento dos autos ao arquivamento. Estamos, ao nosso ver, acompanhando as duas casas pela improcedência e arquivamento da representação tendo em vista a documentação constada nos autos. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Senhor presidente, só para efeito de esclarecimento, ao concluir o voto aqui, o relator está apresentando ele na sessão da primeira câmara e aqui, ao final, ele fazendo determinações à secretaria do pleno e ainda determina a secretaria do pleno e o encaminhamento dos autos. Só ajusta isso aí. então fazer a secretaria da primeira câmara. Isso. Fazer o ajuste. No mais, o voto está muito bem detalhado, esclarecedor. contra o verde. É o contra o verde. Era só essa observação que eu tinha que fazer. É o contra o verde. 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 Eu tenho que... Eu coloco em discussão e votação, como voto, o conselheiro Jesus. E esse aqui. Eu voto com o relator. Com o relator aprovado conforme o voto. Processos a serem... Senhor presidente, eu não sei se eu... Eu vou... Já foi votado. Não, o processo 2873 está aqui com o lagre ainda. O senhor já... Acabou, né? Já, né? Já. Tem mais, né? Tem mais? Não, é o 2873 que eu... Está com o cadeadinho aqui, ó. Já foi. Já foi. Então, propósito de decisões serem apresentadas pelo conselheiro substituto Elton Alves da Costa. Processo 15178-2016, SICAP contábil, é referente à quinta remessa de 2016, Procuradoria Geral do município de Palmas. Se eu quiser apresentar em bloco... Exatamente, a ideia é essa. Trago, então, a apreciação desta Câmara 45 processos administrativos instaurados em decorrência do descumprimento de prazo para apresentação das informações concernentes ao SICAP contábil relativos às quinta, sexta, sétima e oitava remessa de 2016, o orçamento e a primeira remessa de 2017. Por essa razão, nossa proposta de decisão é no sentido de que esse Tribunal de Contas aplique multa à coerção de 1% do valor definido no CAPUT do artigo 159 do nosso Regimento Interno individualmente por remessa e por responsável conforme tabela em anexo, que corresponde a 339 reais e 63 centavos. Essa é a nossa proposta de decisão, senhor presidente. Todos eles as falas no mesmo sentido, não é? Quinta, sexta, sétima, oitava remessa de 2016 e o orçamento é primeiro de 2017. Certo, então falas iguais eu coloco em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro substituto de ajuização. Voto com o relator. Conselheiro substituto José Ribeiro da Conceição. Voto com o relator. Com o relator e aprovados conforme o voto. Vou ver aqui se eu tenho alguma coisa. Pediu os os nobres pares para não esquecer de assinar porque às vezes esquece de assinar a viagem atrás as publicações. A gente não fica sabendo a jurisdição só pela pauta. Jurisdição como? O ente não é informado no texto aqui do assunto. Uma vez que o processo é aberto individualmente, aí teria que abrir... Porque tem uma relação de nomes aí que só na pauta eu já gostaria de saber quais seriam os municípios. é porque pode surgir algum impedimento. É uma implementação que tem que fazer nessa pauta. É. mas está aqui o Fundo de Saúde Rio dos Bois na pauta. Na pauta está. Eu digo aqui no acompanhamento. que você acompanha pela tela, né? É, pela tela. Eu nunca acompanho. Eu todo dia imprimo na pauta. Eu só sei os nomes. Então, como ele relatou o primeiro lá... Então, nada mais havendo a tratada, é claro, encerrada a presente de sessão. Agradecendo a presença de todos. Que todos tenham uma boa tarde. Nosso! Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o...